O treze do PT! Vamos acelerar um pouquinho! Show um pouquinho! Esse cara é diferente É o mano da PP Esse cara é diferente É o mano da PP Toda a bolsa do PT Isso faz a diferença Isso faz a diferença Isso faz a diferença Vamos pedir a nossa militância Para seguir! Vamos lá! Vamos seguindo! Para atravessar aqui o sinal! Dá uma parada aí, não faça! Até fechando o futebol! Dá uma parada aí! Boa noite, Benzerra de Menezes! Boa noite! Aqui é a caminhada do Ciclo Lula! É a caminhada do time da nova Benzerra de Menezes! Do aspecto da mulher! Do congelamento da passagem de ônibus! Da incêndio casas entregues! É a caminhada de Lula! De Dilma! De Luiziane! É o ano 13 do PT! Um candidato do Lula! Quem tem a força? Quem tem a força? Vamos lá! Vamos lá! Quem tem a força? Nesta militância! Quem tem a força? Do PT! Quem tem a força? O Lula! Do as pessoas a mulher! Do congelamento da passagem de ônibus! Do sombra, do Micêra de Menezes! Do IGN! Silva, Lula, o time do povo trabalhador, é o bravo, esse, o candidato do PT. Aqui com a gente, nosso deputado estadual, vamos colocar aqui com a gente, nosso deputado estadual, vamos colocar aqui com a gente. Aqui com a gente, nosso deputado estadual, vamos colocar aqui com a gente, nosso deputado estadual, vamos colocar aqui com a gente. Aqui com a gente, nosso deputado estadual, vamos colocar aqui com a gente, nosso deputado estadual, vamos colocar aqui com a gente.